Fala pessoal, aqui é o JC Games e nós vamos aqui jogar Minecraft de novo. Então pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Eu faço ideia? Sim, eu tenho uma ideia. Eu vou fazer um mapa de esconde, 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 velho. Do nada, do nada fez esse negócio na minha cabeça. Aí, né, eu queria fazer isso aí, né, porque eu não tinha nada pra fazer, o canal tá ficando parado e eu preciso de alguma coisa, alguns vídeos pra movimentar ele, velho, que eu já tô, já com cheio aí. Vai ter vídeo a sábado e domingo, ou quinta-feira, sei lá, mas... Alguma semana aí, eu não sei, mas até sábado e domingo, pessoal. E eu vou fazer um mapa de esconde, esconde, né? Com comandos e tudo, né? Primeiramente, João, o que que você vai fazer? Vou pegar o nosso... Comandos e bloco. Comandos e bloco, né? Vai logo, mano. Vai. Isso. Vai logo. Giv... 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 Arroba... S... Arroba S... Como é que fala? Ah... Co... Comand... 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 Lento! Lento! Comand... Bloco! Comand bloco. Aí vai me dar um comand bloco. Comand bloco. É... Cadê meu comand... Aê, mano! No comand bloco. Isso aí. Eu vou achar um lugar perfeito. 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 O chat de voz tá... Ih, mas eu não sei as coordenadas. Que... Sacanagem como é a cara. Eu acabei de ligar... As porcaria das coordenadas. Nada! Que... Nada! Cadê? Que? Sem o imediato mostrar. Co... Aqui ó. Mas eu sabia... Eu mais... Eu mais eu liguei as coordenadas do bagulho, rap? Não sei o que aconteceu. Nesse jogo quadrado! Legal, véi! Essa visão tá muito ruim. Mas dá para... Cerelo! Pega uma caneta ali e um papel lá, por favor. As canetas estão na sala. Já tem uma aí? Pega um papel. Pega umas coordenadas aqui, ó. O quadrado. Aqui. Aí eu vou marcar aqui, ó. Peraí, velho. Pessoal, eu não sei mexer muito no command block. Jogadores aleatórios. Todas as jogadoras. Arroba. Arroba, ah, mano. Mano, eu não sei mexer nesse babulho. Entendeu, velho? Não sei mexer, mas eu vou tentar mexer, velho. Se tiver errado aqui, mano. Peraí, mano. Calma, calma. Eu tô... Peraí. Eu não sei mexer. Ah, dessa coordenada do... Peraí. Que caneta? Aí. 2, 2,60, risco 29. Ai, caramba. Que nome feio. Aí, né? Vamos para B. Peraí. Deixa eu... 2,59, tá bom. Vamos para bem, 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 bem longe. Onde que não dá para ver o negócio? Vamos lá. Aqui não, aqui não, aqui não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso aí, hamburgar. Isso aqui é coordenada, risco 126,1, não, risco 60, 60, risco 10. Isso aí. Agora vamos para aquela coordenada 2, risco 60, risco 29. Ali, ó. Aí colocamos aqui as coordenadas, pessoal. 1, 2, acho que é para colocar TP, velho. Ou será que não? Não, acho que eu vou colocar TP, velho. Não, peraí. TP, TP, 2, ah, já está o vírgula aqui. Vírgula, risco 60, cara, 60, 60, vírgula... Pessoal, vai ter a parte 2 ou 3, velho. Acho que é espaço, né? Espaço. Isso aqui, acho que aqui é espaço também, ó. Que espaço, ó. Que espaço! Não tem como. Eu me odeio. Eu me odeio bastante. Aqui, 60, 29. 29. Passo. Sim. 126. Vírgula. Eu vou parar de falar, vai estar muito chato. Para de falar. Estou me irritando comigo mesmo, velho. Vírgula... Vírgula... 10. Vírgula 10. Estou com medo. Se dá certo ou não dá, velho. Ai, caramba. Sou muito bom, filho. Agora vou ligar alguma... Vou pegar alguma coisa que liga o negócio. Já que eu acho que eu tenho que pegar... Que que é isso? É o mod lá que eu baixei, pessoal. Eu liguei o mod, velho. Parece esse... Esse negócio... Boa. Então. Sacanagem com a minha cara? Be... Be... Eu coloquei sempre dia, pessoal. Um dia. Vai... Puta amanação. Eu não sei mexer nessa mer... Aqui, velho. Eu sou muito bom. Ai, que custo. Faz ordem. Se daria certo, eu ia gritar pra caramba. Comando definido. Indicação. Imposto. Hum... Pris. Sempre ativo. Sempre ativo. A executar no primeiro ticket. Ah... Blá, 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 blá. Peguei um bloco aqui, ó. Pra colocar em cima. Eu tô dez minutos coisa nessa porcaria. Já tô ficando com raiva, velho. Ou sempre que eu falo nos vídeos. Eu tô sempre com raiva. Eu vou ver um tutorial, pessoal. Saída de comando anterior. Sacanagem com a minha cara. Sacan... Que porcaria é essa? Tem como dar espaço? Não, essa porcaria é ruim. Eu odeio minha vida. Ida. I... E eu tenho muito xaxax... Xaxaxaxado. Velho, eu vou ver um tutorial lá, mano. Vai ter a parte dois, pessoal. Que vai lançar amanhã, tá ligado? Mi, 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 mi. Tentei fazer um negócio aqui. Não deu certo nessa porcaria, velho. Mas pelo menos eu fiz um vídeo aí, velho. Decepção, velho Eu tô com uma decepção Trota... Tá ligado, velho? Uma decepção, velho Uma decepção Desse vídeo, velho Eu vou embora Essa porcaria também Quero mais fazer também Essa porcaria